E aí, você vai? Lembrou? Eu vou tomar em pilar Vou tomar Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Tudo foi de menina, revolou até Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Só tem um recado a dar, hein? Oi? Quando a zozó passa, não tem quem não olhe É baba peito, é só embora Quando a zozó passa, não tem quem não olhe É baba peito, é só embora Eu vou dar uma empinada Empinada, empinada Nossa, arrede o bebê Nossa, arrede o bebê Porque alguém vai tombar, hein? Oi? Eu vou dar Eu vou dar uma empinada Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado O deplode de menina, revolou até Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado Oi, oi! Quando a zozó passa, não tem quem não olhe É baba peito, é só embora Quando a zozó passa, não tem quem não olhe É baba peito, é só embora Eu vou dar uma empinada Eu vou dar uma empinada Alô, emite, filha Obrigada, vamos vocês Seguem me mandando porque eu não farei, amor Eu vou dar uma empinada Eu vou dar uma empinada Vou tomar com a sua cara Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado O deplode de menina, revolou até Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Arrasoleado, arrasoleado Segura aí, né? Vocês estão com o telefone, eu aposto Então bota pra filmar Bota pra filmar, bota, bota pra filmar Bota pra filmar Todo mundo Diz que ama gay Mas quando é pra abraçar a causa Ninguém te fica Errar é humano Mas reconhecer o erro É melhor dignidade Que o ser humano tem Quando saiu que tiro foi esse Eu fui abraçada Com todo amor e carinho E a Anitta junto com Batata Escreveu essa música Em forma de agradecimento Eu vou fazer um show beneficente Pra casa 1 Que são pessoas Que sofrem preconceito Muitas das vezes São agredidos Muitas das vezes Não tem com quem Desabafar Estão Se lapidando Pra trilhar um caminho Eu moro na Lapa Saia de Bangu Pra curtir a Lapa Hoje eu moro na Lapa E não desço E das três vezes Que eu desci a noite Foi pra separar Briga de travesti Porque as pessoas acham que tem o direito De tacar latinha De meter a mão na cara Zombar Nossa vida É livre Vivemos E conduzimos ela Da forma que a gente quiser Ninguém Ninguém tem o direito De ir na minha thumb line Me chamar de gorda Ninguém tem o direito De ir na sua thumb line E achar Que pode te humilhar Ninguém E toda vez Que alguém Fizer qualquer tipo De gracinha comigo Eu vou mandar pegar Os dez dedos Sabe os dez? Enfiar no cu E rasgar Até sair hemorroida Aí já Juntam Faz o que? Tira hemorroida Faz açúcar E para de perturbar a vida alheia Eu cometi Eu cometi um erro O Gilmar É uma pessoa Que vivia A atacar Pabllo David E eu tava esperando O meu momento De desabafar Porque todo mundo Toma como verdade Tudo que vê por aí Mas quando a gente tem A oportunidade De contar O que realmente Aconteceu A gente tem que Não ficar calado O Gilmar Vem atacar Pabllo Gominho David Eu Anitta Etc Então eu segui Ele No Instagram E botei notificação Tudo que ele comentava De alguém Aparecia pra mim E no dia que ele comentou O meu Que ele me chamou Você é feia Ou eu sou a impressão E eu falei assim pra ele Você é baitona Ou só a impressão Mas eu não botei Como forma de ofender Não Eu botei pra ele se libertar Porque quando a gente Faz discurso de ódio Contra outras pessoas Sem conhecer Ao menos a essência Você tá vendo Você tá vendo a sua frustração Naquela pessoa De ser livre E você quer se colocar Num padrão Que a sociedade Impõe Porque toda vez Que uma jojo Aparece Automaticamente É excluída Da sociedade Por ser gorda Toda vez Que aparece Um homossexual As pessoas Desfazem Porque acham Que a doença Doente São vocês Respeita Os outros Quem me conhece De verdade Sabe que eu sou De verdade Eu rasgo O verbo Não faço média Eu Podendo dar roupa Do corpo Pra ajudar Eu dou Só porque A minha família Me criou Pra ser luz Na vida dos outros Não pesadelo E vamos que vamos Que a festa Continua Obrigada A todos Que estão Aqui presente Com todo Meu coração Eu quero crescer A cada dia E a cada dia Ter cada um De vocês Ao meu lado Eu Graças a Deus Tive a honra De ter oportunidade De ter Sido convidada Pela equipe Doente Orgones Pra ser musa E eu vou jogar Porque eu já falei Joga vôlei Então segura esse bloco Porque eu tô chegando E se o shortinho Eu não vou pé Eu nem saio de casa E é Solta o tampozão É porque a festa Continua